Caralho, Murilo Azevedo tá fando, igual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Ele falou assim Já que é pra ser diferente, fiz um beat envolvente Ela vai dançar muito e vai entrar na mente Você tá diferente Senta na pica, eu vou ver Você tá diferente Mulher, você tá diferente? Na moral Você tá na pica, eu vou ver Sabe que isso bom é quando a gata é relax Da pepeca, da autoba e da aula no boqueque Te dou moral porque tu fez direitinho Agradece meu pau, muda tesão ao teu grelhinho 4x4, cabine dupla Isso filme G5, as estrelas de testemunha A nave é confortável, o banco é de couro Abre o teto de vidro só pra tu quica gostoso Mão direita no cabelo dela, mão esquerda no volante Mão direita no cabelo dela, mão esquerda no volante 4i vai-mba-mba-mba-mba-mba Já que é pra ser diferente, fiz um beat envolvente Ela vão dançar muito e vai entrar na mente Cê tá diferente, cê tá na pica envolvente Cê tá diferente, cê tá na pica envolvente Mulher, cê tá diferente? Na moral, cê tá na pica envolvente Cê que isso bom é quando a gata é relax Da pepeca, da autoba e da aula no boqueque Te dou moral porque tu fez direitinho Agradece meu pau, o da tesão é teu grelhinho 4x4, cabine dupla, isso filme G5 É as estrelas de testemunha A nave é confortável, o banco é de couro Abre o teto de vidro só pra tu ficar gostoso Mão direita no cabelo dela, mão esquerda no volante Mão direita no cabelo dela, mão esquerda no volante Acesse já que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original